Chegou a hora de a gente voltar para o Mundo do Avesso. Olá, meus queridos e queridas Stranger Talkers! Antes de a gente começar a falar da história de Will Byers e companhia, já peço que dá o like e se inscreve no canal. Do lado, já clica no sininho, já fica de olho nas notificações. Aproveita e deixa aquele ponto, aquele emoji, aquele emoji bem esquisitão, tipo um zumbi, alguma coisa assim, para a gente subir na relevância do YouTube. Quem acompanhou o nosso VEDA, que foi Video Every Day in April, ou seja, vídeo todo dia em abril de 2020, sabe que eu fiz um TT chamado VEDA Easter Eggs Stranger Things. Eu peguei alguns pontos que tem na série de televisão da Netflix, que eu gosto demais, e apontei ali onde estão referências do Senhor dos Anéis. O problema é que faltaram referências. Muita gente ficou brava que eu deixei outras referências de fora, então eu resolvi fazer um volume 2 aqui, já entra até a vinheta diferente do volume 2 do Stranger Things, e a gente vai fazer o que ficou faltando. Não é nenhuma surpresa que os produtores do Stranger Things são malucos pelo Tolkien. Já existem várias referências que eu citei no primeiro VEDA, e também eles mesmo falam isso em algumas entrevistas. Então a gente vai fazer um catadão aqui do que faltou e de outras novidades. O Will Byers tem uma cabaninha na floresta, não sei se vocês lembram, mas para você entrar nessa cabaninha tem uma senha, e a senha é Radagast. Exatamente, o Eastar, o mago castanho, o mago marrom. Além disso, o Stranger levantou uma bola muito legal. Como essa cabaninha do Will Byers fica em Mirkwood, ou seja, em Treva Mata, a cabana do Radagast também ficava em Treva Mata, porque Rose Gobel ficava num pedacinho ali no final da Treva Mata. Então a gente tem não só que a senha Radagast, mas a cabana do Radagast também é em Mirkwood, assim como o Will Byers. Segundo ponto que ficou faltando, o nosso querido Sean Austin é o Bob Newby. Exatamente, o nosso querido e amado Samwise Gandhi, o ator que interpreta o Sam no Senhor dos Anéis, é também o Bob, que também é um herói, por que não, em Stranger Things. O próprio Sean Austin faz referências a Goonies, por exemplo, ali, mas todo mundo ficava se referindo exatamente que ele era querido pelos nerds em todos os níveis. Primeiro porque ele já fez muito sucesso nos anos 80 com Goonies e outros conteúdos nerds. Depois ele ficou grande herói do Senhor dos Anéis e agora ele também foi um herói em Stranger Things. Então o Sean Austin aí consegue amarrar três níveis de nerdice com maestria. Terceiro ponto, o retorno de Hopper para a série. No finalzinho da terceira temporada, o Hopper, o xerife, a gente achou que ele tinha morrido. E aí ficou aquele vai, não vai, mas no finalzinho da terceira temporada, a gente tem uma série que indica que está rolando alguma coisa lá na antiga União Soviética. Tinha aquela garrafria, Estados Unidos e tal. E parece que os soviéticos pegaram o Hopper e levaram ele para uma prisão lá no meio da Sibéria, que é o clássico que os americanos falam. Então, além disso, tem agora recentemente o próprio Hopper, o David Harbour, o ator que interpreta o Hopper. Ele deu uma entrevista e também os produtores do Stranger Things confirmaram que eles sempre entenderam o Hopper agora como uma nova fase. E eles falaram exatamente como o Gandalf que enfrenta o Balrog e retorna diferente como o Gandalf, o Branco. E eles têm conversado muito sobre como o Hopper tem que voltar no estilão Gandalf, o Branco, renovado e aí para ajudar a salvar a pátria. Então nós temos o terceiro ponto que seria uma ressuscitada do Hopper. E o quarto easter egg, na verdade, vai ser um 4 com 5, porque eu não lembro com clareza. Quando eu estava assistindo a série, assim que lançou, assim que lançou, já assisto os 10 de uma vez. Teve uma frase do Dustin, aquele rapaz que tinha o probleminha nos dentes, que ele faz uma frase que é muito claramente uma frase do Gandalf, mas eu não lembro, eu não anotei na época. Eu acho que essa frase seria extraída de A Sombra do Passado, da Sociedade do Anel. Mas também ela pode se remeter a charadas no escuro, porque A Sombra do Passado fala muito de charadas no escuro. Mas eu lembro que uma frase clássica do Gandalf foi dita pelo Dustin. Mas infelizmente eu não vou conseguir abrir aspas aqui para falar. E além disso, ainda reverberando o Gandalf, nós temos os magos do D&D ali, que o Will Byers está sempre vestido de mago e tal. Tem os magos, obviamente, que são aí uma referência ao Gandalf. Pois é, esse aqui foi um vídeo rapidinho, curtinho, para a gente complementar aquele VEDA. Se você não conferiu, eu vou deixar aqui na descrição também. E você sabe, se quiser ajudar o canal, deixa aquele like, deixa aquele comentário, o emoji, o seu ponto, que ajuda na relevância. Segunda forma, comprando seus livros, produtos e afins na Amazon.com.br com os nossos links ou na nossa page do Submarino. Está tudo aqui embaixo. Você ajuda o canal sem custo adicional. O produto que você quer não está ali no meio, é um pneu de bicicleta, é uma batedeira. Não faz mal. Pede para a gente no inbox do Facebook, Instagram ou Twitter, manda o link para a gente da Amazon ou do Submarino. A gente vai transformar ele num link para você que não vai ter custo nenhum, mas ajuda o canal. Faz isso que faz muita diferença para a gente. Você também pode assinar a Amazon Prime Video, o canal de streaming da Amazon, onde você vai conferir no futuro a série do Senhor dos Anéis. Por menos de R$10, você tem uma televisão de streaming e ajuda o canal. Você também pode ser um padrinho ou uma madrinha, doando dinheiro. Realmente, aqui ó, no link do padrinho. E a última forma é sendo um legendário ou uma legendária. Você pode ajudar a fazer as legendas em português ou em inglês. E isso vai dar acesso aos surdos e aos gringos. Ok? Contamos com vocês. Entrem em contato aqui com Gustavo Freitzen na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië!